5ª Semana Acadêmica da UFES Autonomia, Diálogo e Integração na Educação Superior O badminton é o esporte de raquete mais veloz do mundo. A peteca de 6 gramas pode alcançar mais de 400 km por hora no golpe chamado smash, que é um entre os 2 mil golpes possíveis em uma partida e se caracteriza pelo salto mais alto do atleta para pegar a peteca. Como em todo jogo, essa modalidade tem as suas próprias regras. Bom, o badminton é jogado em uma melhor de 3 games de 21 pontos, certo? O saque sempre acontece na diagonal, semelhante ao tênis, né? E o objetivo do jogo é fazer com que a peteca caia na área do adversário, né? Fazendo um ponto e aí seguir nessa pontuação. Acredito que a quadra tem o tamanho de 13,40 m por 6,10 m nos jogos de dupla e é jogado tanto de simples masculino, feminino, dupla, masculino e feminina e também a dupla mista. Para praticar este esporte é preciso de muita agilidade, concentração e intensidade para não deixar a peteca cair e perder pontos. E não é preciso de muita coisa para praticá-lo. Precisa muito. Uma raquete, uma peteca, a rede e a marcação da quadra, que pode ser feita com qualquer tipo de fita. O ideal, se possível, num local com pouco vento e que a luz não atrapalhe. Mas você consegue jogar em vários locais aí, dependendo da região. Dá para jogar em qualquer lugar e com pouca coisa. Para a Dayane de Moura, o badminton é uma paixão. Monitora do projeto, ela destaca a importância das atividades para a saúde dos praticantes. E também tem a questão da saúde. É um esporte bem dinâmico, então dificilmente você vai ficar ali parado. Então você vai estar sempre se movimentando. Então nunca vai ser a mesma coisa. Então é sempre uma novidade. Mesmo que você jogue sempre com as mesmas pessoas, sempre vai ser uma coisa diferente. Sempre um aprendizado novo. O aluno de Engenharia Mecânica da UFIS, Vinícius Amorim, encontrou na prática do badminton uma saída para se livrar do sedentarismo e da rotina estressante. Desde o ensino médio eu não tenho praticado muito esportes. Aí eu já estou no quarto período do meu curso e eu tenho notado que eu tenho ficado cada vez mais sedentário. Então o badminton foi uma forma de eu começar a me exercitar aqui mesmo na UFIS, para eu não precisar sair da UFIS, por causa que o meu curso é bem pesado, o currículo, o grade curricular. Então eu queria uma coisa, um esporte que eu pudesse ficar, praticar aqui. O projeto badminton na UFIS foi exposto para iniciantes que se interessassem em conhecer mais a modalidade que surgiu há mais de dois mil anos na China. O projeto badminton na UFIS 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 O projeto badminton na UFIS